Manchas vermelhas na pele, febre, falta de apetite, coceira por todo o corpo Sintomas de uma doença mais comum durante a infância, a varicela, também chamada de catapora Na casa de Zenaide, além dos gêmeos de um ano, a sobrinha Hilary de 5 também está com os sintomas da doença Eu estou achando diferente da do Marcos Antônio, porque a dela está só o caracinho e a manchinha vermelha E a do Marcos Antônio ficou a bolha, aí eu ainda estou em dúvida, estou aguardando para ver se é mesmo Em adultos, a catapora pode apresentar consequências mais graves, como em gestantes e idosos Em outubro, todas as salas de vacinação em Teresina começaram a disponibilizar a tetraviral Tem a maior incidência durante o segundo semestre do ano Até outubro de 2013, foram notificados na capital 484 casos 120 entre crianças de 1 a 4 anos No alvo da campanha de imunização, crianças de 15 meses a até 23 meses Zenaide tomou os cuidados necessários e os filhos estão passando pela catapora sem sequelas graves Banho toda hora, porque é muito quente, eles ficam muito irritados com o calor que está E passar o remédio, mandar eu dar o chá, só que como eles são pequenos, eu resolvi não dar Só o banho, tá entendendo? E também não levar o médico, mas não aconselho, é bom levar O tratamento da doença é feito com alívio dos sintomas e cuidados para evitar um agravamento das lesões Bolhas que se espalham pelo corpo Os médicos recomendam a utilização de um sabão neutro para lavar a pele e a ingestão de muita água Aqui no estúdio nós estamos recebendo a médica Amariles Borba Bom dia, doutora Amariles Bom dia A catapora parece ser uma doença comum, aliás é uma doença muito comum na infância Mas ela pode evoluir e gerar complicações Em Teresina, o ano passado nós tivemos quatro mortes Aconteceram quatro óbitos O que que leva a esse óbito? Não, esse óbito geralmente a pessoa tem uma queda na imunidade Complicou a catapora, por exemplo, nós vimos aí no vídeo uma criança se coçando muitas pernas Então isso é um perigo, por quê? Porque você além de depois ficar a marca da lesão Você está levando através das mãos bactérias que vai causar infecção naquele lugar Que a pele está rompida, está ferida Vai dar uma celulite, podendo ocorrer até uma sepsemia E falência de múltiplos órgãos e óbito Que tipo de infecções a catapora pode gerar? Não, ela não gera, ela predispõe, porque você tem lesões no seu corpo Seu corpo está aberto, a pele é a proteção do seu corpo Então a pele, a lesão da catapora deixa que as bactérias entrem Então se você está coçando e sua mão não está lavada Com água e sabão Então vai infectar, vai fazer aquela roda vermelha Aquilo é sinal de infecção e que pode se espalhar pelo corpo todo Bom, as pessoas se contaminam com a catapora quando elas têm contato com outra pessoa que está com a doença Isso até mesmo 10 dias antes de aparecerem as lesões Exatamente, essa é a característica da catapora Ela tem esse poder de disseminação Eu não sei que eu estou doente, eu já estou transmitindo E quando começam a aparecer as lesões Fica transmitindo até aparecer a última lesão com crosta Se você não tem como evitar essa contaminação Como é que se pode tratar essa catapora para evitar as complicações no caso? Bem, então a primeira coisa é que agora o sistema nacional, o SUS Disponibilizou a vacina contra a catapora Que tem que ser aplicada aos 15 meses de idade Ou seja, um ano e três meses Que a criança já tenha tomado a tríplice viral Que é sarampo, cachumba e rubeula Aí com 15 meses você toma a mesma vacina Mas a da catapora Essa é a primeira medida que nós começamos agora em outubro A segunda é a hidratação e a higiênica Quer dizer, o banho com água e sabão E não coçar E aqui vai uma medida prática Que melhora muito a coceira ou prurido O que é? Você pega aquele gelo que você tem na geladeira Naquelas gavetinhas Embrulha num pano limpo, molhado E você faz uma compressa de 10 minutos Principalmente naquelas lesões Que você tem a bolhazinha E em volta está muito vermelho A coceira melhora muito com o gelo Porque faz uma vasoconstrição Vai diminuir a inflamação e diminui Uma outra coisa também que você pode fazer Para diminuir a coceira É você pegar uma colher de sopa de goma Que você faz beiju Um copo d'água Mistura, leva ao fogo Deixa ferver 5 minutos Esfria Depois que ela estiver fria Você passa no corpo todinho Como se você estivesse construindo a segunda pele Com isso você isola a sua pele do meio ambiente E a coceira vai diminuir Você pode fazer isso várias vezes ao dia Deixa secar e não tira Só no próximo banho Goma com água fervida Espera esfriar e passa no corpo No corpo Tá certo Estão chegando algumas perguntas aqui A Maria dos Remédios questiona Se é possível ter catapora pela segunda vez E a Valdirine pergunta Com quantos anos a criança tem que tomar a vacina A senhora respondeu com 1 ano e 3 meses Aí ela pergunta ainda Qual a taxa de imunização? Acho que no caso ela está se referindo aqui Se existe essa vacina também na rede privada Ou para crianças de maior idade Ó, existe na rede privada Inclusive a vacina monovalente Só varicela Segundo, qual foi a primeira pergunta? É, se pode ter mais de uma vez Não, ela pode ter tido alguma doença exantemática Parecida com catapora Mas não é catapora Catapora até onde se sabe Porque a ciência nunca é definitiva Hoje se acredita em uma coisa Amanhã é outra Doutora, o que é o herpesorte? É o vírus da catapora? Eu tive isso É uma doença horrível Que dói muito Incomoda As lesões são muito parecidas Mas existem algumas características de distribuição do herpes Agora eles são primos Eles são parecidos Tanto é que as bolhas são parecidas Mas é um parente É um parente da catapora Agora é uma pessoa que já teve catapora Ela fica com o vírus da catapora e depois tem a herpes ósse? Não, não, não O herpes ósseo não tem nada a ver com a catapora Você pode ter catapora e pode ter herpes ósseo Só que a catapora tem uma vez só Agora o herpes ósseo você pode ter várias vezes Toda vez que você tem estresse, a imunidade cai Vem novamente o herpes volta Tá certo E qual é o risco da catapora para as gestantes? Bem, se a gestante já teve catapora Não tem problema Agora se a gestante não teve catapora Ela deve evitar contato Principalmente se ela estiver nas oito últimas semanas Próxima ao parto Porque a criança pode ter e ter complicações Inclusive se ela tem aí caso Dependendo do caso existe imunoglobulina Inclusive no sistema único de saúde, no SUS Para ser realizado O bebê ainda na barriga pode ter catapora? Pode Pode sim E o que fazer nessa situação? Nessa situação é observar, hidratar a mãe Ter cuidado para ela não fazer complicação E aguardar Tá certo, doutora Muito obrigada Então, muito esclarecedora a entrevista da senhora Obrigada Obrigada, bom dia para a senhora E aqui para a senhora O filme baziada a... E aí Obrigado.